Música E aí, galerinha! Beleza? Aqui em Falassegara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais um vídeo de Rami Party, véi E hoje eu tô aqui jogando com nada mais, nada menos que o dono do servidor, né Flap? Qual que é que você vai pegar, mano? Olha, acho que eu vou de Stomper, mano, eu gosto de Stomper Beleza, é, quase sempre que você vai de Stomper, né, mano? Nossa, eu fiquei preso no negócio Tá, beleza, eu vim com o kit Shield aqui, que é o kit do Rei do Morro Que eu fico invencivo por 15 segundos Eu quase sempre jogo com esse kit, né, gente? Como vocês já sabem, eu acho que vocês já sabem, né? Mas não tem problema, vamos começar aqui a partida E pra quem não sabe o que é o Realme Party, nada mais, nada menos É vários minigames de Hardcore Games Dentro desse servidor aqui, véi, tem vários minigames da hora Pra você treinar suas habilidades aí de HG, mano Então vamos que vamos aqui Na Corrida da Morte, véi, você tem que pegar esses checkpoints aqui E qual que tá a sua colocação aí, mano? Olha, cara, eu acho que eu tô em segundo Não, mentira, eu não sei Caraca, tô em primeiro, mano Vou tentar manter esse negócio aqui pra ganhar Se eu ganhar, eu vou ganhar 3 pontos, né? Se eu ficar em primeiro, né? É, acho que sim, exatamente Todo minigame é 3 pontos Pro primeiro colocado Entendi, entendi Boa Porque assim, você fica travado no bloco da frente É mó, mó ruim Você tem que ir Galera, você tem que ir quando tem meio bloco assim Pra você ganhar velocidade, tá ligado? Porque Porque o negócio tem que chegar rapidão mesmo em primeiro, tá ligado? E vamos lá Mano, você tá na ponte? Sim, eu já passei da ponte, mano Acabei de passar Também, também, também Descendo aqui, boa Nós estamos mais ou menos juntos, mano Nossa, mano Tô em sétimo aqui Eu tava em primeiro Nossa, os caras estão naquele skit Exatamente, fodeu Caraca Nossa, morri Morreu como, véi? Morri Nossa, você levou muito dano Dano de queda Aham, nossa senhora Caraca Mas continua, continua na corrida Garante seus pontos lá Chegar, cheguei Eu cheguei em primeiro? Boa, chegou em primeiro ainda Caraca, cheguei em primeiro, gente Boa Boa, cegada Caraca É isso aí, mano Tem kit ainda, mano Parabéns É verdade, o cara que usou o kit Chegou em... É, chegou em segundo, eu acho Você é louco, mano Você chegou, Flap? Mal bem, não Não chegou ainda? Tá, beleza O Halloween tá chegando aí Bem que vocês podiam fazer um minigame de Halloween, né Flap? Calma, vai acontecer, mano Acho que nesta semana já deve sair aí Beleza, mano Então é isso aí, galera Talvez vai acontecer um minigame de Halloween muito bom E talvez eu grave pra vocês também Se ocorrer Nossa, você não conseguiu chegar, né? Né Perdi, mano Nossa, mano Mas beleza, já garanti três pontos aqui E esse aqui é a corrida de cangara Eu sou muito ruim nesse Não sei você, Flap Mano, você consegue Acho que você consegue Vai ser basicamente o seguinte Eu vou tentar te ajudar durante essas partidas aqui Como que você vai me ajudar? Olha, nas lutas e tudo mais Não nessa Ah, entendi Beleza É, o pessoal dos comentários falou que se eu ir pela esquerda Naquela parede lá da frente Que eu Tipo O momento que eu me dou mal é nessa parede, tá ligado? Mas vocês me deram uma dica aí no comentário Que se eu ir pela esquerda É É mais fácil Então eu vou ir pela esquerda aqui Que realmente eu joguei uma Uma partida atrás com o Flap E nós conseguimos se dar melhor pela esquerda, né Flap? Aham Boa, você já tá passando esse cara aí, velho Ele tá em primeiro Eu tô vendo aqui Ele tá bem do meu lado Eita, velho Deu um lagzinho Mas já vai sair É Tá dando umas lagadinhas aqui pra você também, Flap? Olha, já deu uma melhorada aqui Mas deu uma travada assim É normal, né? Toda parte é normal assim Mas beleza Ó Vamos tentar passar esse carinha aqui Tá em primeiro Ele tá muito Muito chato Tipo Sempre que eu não passeio Ele consegue me passar de volta, mano Tá tenso o negócio Complicado Agora é reto final É passar ou não Eu não vou conseguir, velho Não vai ter como Não vai ter como Vai ter como Vai ter como Ganhei, moleque Caraca, por um segundo, mano Sim, você viu? Aham Nossa É porque eu cheguei em terceiro Então eu tava sempre acompanhando vocês, velho Boa Caraca, velho Caraca, velho Terceiro, velho Sim, eu cheguei em primeiro Mano Mano do céu Tô com seis pontos já, né? Nossa, velho, muito épico isso, Cegara Caraca Tô até com o coração batendo rápido aqui Mas beleza, mano Já passamos o carinha aí Passamos lindamente o moleque Isso é louco E vamos tentar ver se nos próximos minigames A gente chega em primeiro também Pra gente garantir nossos pontinhos Chegar em primeiro no final lá Que vai ser muito bom Ixi, mano Esse aqui eu sou ruim, velho Mas relaxa Na última partida você jogou muito bem, velho Mesmo assim você já tá com umas Olha Olha os seus pontos, velho Só isso Nossa, mano Tô com seis pontos e o cara que tá em segundo Tá com dois Mano Esse aqui eu vou tentar chegar em primeiro pra vocês, gente Esse aqui eu tenho que chegar, né? Não vou tentar Eu sou obrigado a chegar, tá ligado? Mas vamos que vamos Tô em primeiro aqui ainda Eita, velho Ah, mano Deu um lag Ah, já deslagou Já deslagou Relaxa Vamos subir aqui Mano, é chato quando você fica bugado Que nem agora, mano Nossa, eu odeio quando acontece isso Quando eu fico bugado embaixo do bloco Não é bug, né? É quando você fica travado assim Querendo ou não, travado assim Uma barreira na sua frente É, mas não é bug, não Nossa Eu tô bem mal, velho Eu tô bem mal nessa partida Nossa, eu tava em primeirão lá Só que agora eu regredi Eu desci pra caramba, mano Cê é louco Acho que essa aqui eu não consigo mais chegar em primeiro, Flap Mas não tem problema, não, mano Ah, mas continua Pelo menos uma boa colocação Acho que você pega É, pelo menos se eu chegar Se eu chegar lá em cima, né? Eu vou ganhar um pontinho Aí eu já garanto um ponto aí pra vocês E será que já chegou o cara lá, mano? Ixi, já chegou Chegou, moleque Nossa, os caras jogam muito, velho Sim, o cara chegou rapidão aí Ah, e eu sou melhor aqui do D-Grap Eu sou melhor no horizontal, tá ligado? Sabe, sabe, horizontal Eu sou melhor no horizontal Esse aqui é o vertical Eu sou, eu sou, eu sou pior nesse Mas vamos lá Tô chegando aqui Já tô vendo, já tô vendo o sol aqui, mano Você já chegou, Flap? Boa, eu cheguei em terceiro lugar Em terceiro? Caraca, velho Isso foi bem Eu cheguei mal aqui, mano Mas eu cheguei, pelo menos Cheguei boa Nossa, eu cheguei faltando um segundo, mano O importante é aquele um pontinho É isso aí, velho Vamos aqui esperar o próximo minigame começar Tirar o alvo Caraca Complicado, complicado Esse aqui eu sou, é, esse aqui eu não Eu sou bom nesse aqui Mas aquele do trick Eu sou ruim, mano Você é bom? Boa, consegui Nossa, tá do meu lado Você é bom naquele do trick, velho? Ah, ele é difícil, velho Ele é difícil de qualquer forma Acho que depende um pouquinho de sorte Tem cara que consegue bugar ainda, mano Nossa Uhum Tem cara que consegue sair daqui Vocês já corrigiram, né? Que eu não tô conseguindo sair daqui, ó Mais ou menos De vez em quando alguém sai e tal É? Ah, mas a maioria das vezes os caras não saem mais, né? Ixi, nossa, mano Por um fio eu ia acertar, velho Nossa, tá de sacanagem Mas beleza, velho Mas eu acho que pouca gente acertou, velho Nossa, dois caras só acertou Aham E o próximo, esse aqui é o mais difícil de todos os minigames servidores, eu acho, sério Não sei você, você acha que é o mais difícil, velho? Ah, não sei Eu acho, velho Nossa, eu errei Errei Esse aqui eu acho que eu acertei só uma vez Olha, um cara acertou ainda, velho Sério? Como você sabe? Falou GG no chat? Caraca, dois acertaram Acertou, olha Nossa, esses caras são bons de arco mesmo, hein, mano Na moral, eu sou muito ruim Eu só acertei o primeiro que é o mais fácil lá Mas não tem problema não, mano Vamos ver esses próximos Putz, tá de sacanagem, velho Você é ruim? Sou, mano Nossa Tá, vamos tentar pelo menos, gente Vou tentar ficar concentrado aqui pra vocês Isso é bom, Flap nesse? Olha, eu consigo uns 140 cliques Mas eu não vou conseguir isso, não Você consegue mais que eu ainda, mano Ah, vamos que vamos Não vou conseguir isso tudo Ah, velho Fiz 114 Putz 124 Nossa, eu fiquei em 100 Caraca, velho O cara fez 440 Nossa senhora O cara é hack, mano Será? Caraca, mano Olha, depois eu confiro as regras Mas eu acho que Depende Eu não posso falar o número Mas pode dar ban, sim Beleza Direto, sim Vamos time Vamos time nesse, né, Flap? Vamos time Olha, a gente tem que pegar aquele Vitor PVP ali, ó Nossa, o cara me passou, mano Ele tá te seguindo, Flap Vamos focar esse moleque Vai, vai Ele já veio pra cima Vamos focar como se não tivesse amanhã Uhum Entendeu? Vamos que vamos Vamos, bora Nossa, mano Ele deve tá mó desesperado, né? Tá, tem Nossa, tem esse outro moleque aqui Acho que ele tem um amigo também É, vou tentar bater nele também Nesse outro moleque Não podemos perder o Fist, velho De qualquer forma Não podemos Verdade Quando der 4 minutos O Fist vai começar a contagem, né? É Beleza, então Vou ficar ligado nisso Eita Deu um lagzinho Mas já voltou O cara tá travadão aqui, esse Vitor Vamos pegar o Vitor, o Flap Ele tá desesperadão aqui Tá Daqui a pouco ele vai ter que fazer recraft De qualquer forma Daqui a pouco ele vai morrer, mano Vamos que vamos Daqui a pouco Daqui a pouco Aham E também a armadura dele já deve tá quebrando, né? Aham De qualquer forma, velho Sim, sim Desgraçando O Fist já vai aparecer Então já vou organizar meu inventário aqui, ó E vou esperar a contagem acabar Vou até tirar esse fogo aqui Que esse fogo é chato pra caramba, velho Cê é louco Mas beleza Vamos esperar aqui Como que cê tá, Flap? Ah, eu vou focar nele Ó, o Vitor aqui Vai começar, vai começar Vamos pegar então esse negócio O Fist Eita Já peguei uma calça Já peguei uma calça Vamos ver se tem mais coisa aqui Eu não achei mais coisa boa Peguei sua calça também Tá, beleza Cadê? Continua Tô pegando aqui Eu peguei 3 de XP Então eu vou Eu vou conseguir encantar minha espada, né? Pera, eu tô desesperado aqui O cara tá me focando Relaxa, relaxa, relaxa Cheguei atrás te ajudando Nossa, Flap Você me salvou, sério Nossa senhora Cuidado, cuidado Eu tenho que pegar minha calça aqui Pera, deixa eu me organizar rapidão Nossa, mano Tô todo lento aqui Sério Mas beleza Já me organizei Eu vou voltar lá no Fist Pra encantar minha espada É isso que eu vou fazer, mano Acho que não saiu tanta armadura, velho É, acho que não Eu só peguei uma calça E você? Você pegou o quê? Mas eu tô atrás do Vitor A gente tem que matar ele Nossa, afiação Sharpness, boa Boa Sharpness aqui Você tá com Sharpness também, né? Aham Mas vamos tentar sair desses caras Coletar armadura de couro Que querendo ou não Já já vai quebrar, velho Sim, sim Será que tem mais coisa no Fist? Vamos dar uma olhada Fica aqui A gente tá junto Os caras vão ter medo Nossa, precisava de balde Vou pegar um balde aqui Você pegou o balde? Não Pega um balde Que balde é muito bom Na hora que os dragões vêm Eita, mano Olha o cara aqui Esse moleque tava me focando, mano Vamos matar ele? Esse grilhinho também parece que é bom Cadê você? Ah, vamos focar o mesmo cara Vamos focar o mesmo cara Ele tá atrás, tá atrás Cuidado Mas eu acho que isso é uma dupla Será? Nossa, ele tá com poção de força Quem? Esse É, é Esse cara aqui tá focando Mas a gente tá com Sharpness, velho Eu tô com Sharpness É verdade Tem esse detalhe A gente tá com Sharpness Nossa, o cara caiu na própria lava Boa Vou matar ele Boa Ai, filho da mãe Ele me colocou na lava Mas já peguei água aqui Quero, quero Boa Relaxa, eu tô Eu tô de boa Eu tô de boa Eu vou correr atrás dele Mas não sai do Fitch Porque se querendo ou não O Fitch é o centro A gente tem que fazer o que? Tirar os caras do Fitch Levar pra cavernas Buracos Nossa, mano Quando derrubou o cara na... Sim, quando derrubou o cara na ravina É muito bom, velho Ainda mais que a gente é em dois Aí é mais fácil de matar o cara na ravina Tô fazendo Recreft Continua nele Bom, a passagem dele quebrou Nesse... Nesse... Spider, né? Aham Beleza, então vamos que... Vamos pegar esse cara aqui Ele tá fugindo Não sei porquê Ele vai tentar me derrubar, eu acho, velho Ele vai tentar me derrubar Nossa, ele vai cair na lava Nossa, não caiu Filho da mãe, mano Esse cara é cagado, hein? Nossa, o cara são boas na lava agora Que merda Mas continua, continua Não tem problema, não Nossa, ele vai cair Caiu Boa Ele vai fugir Fiz MLGzão Cadê você? Vai lá, vai lá na frente Pode ir Eita Esse aqui, ó Você tá sem peito, velho Tô com medo Eu só tô com calça Eu só tô com calça Caraca, velho O dragão já apareceu, Flap Corre, então, corre Ele vai dar coisa What? Ele não tá morrendo, velho Eu vou precisar de um balde, mano Eu tô sem balde Eu tô com balde Você quer correr? Você quer correr? Ah, mano Não sei, velho Pra gente estabilizar? Onde você tá? Eu tô aqui, ó Aqui, vem cá, vem cá Toma Peraí, deixa eu ver Beleza Nossa, valeu, mano Mas tá quebrando É, eu sei, mas Ah, mas já é uma ajuda Aham, vamos pro Fist Caraca, galera Tá complicado o negócio aqui Você não pode morrer, velho Sim, mas a única coisa ruim da gente É a armadura, velho Aham, mas eles também, velho Com certeza Sim, a gente tem que matar esse cara, velho Acho que a gente tem que fazer Cuidado pra não me irritar Sim, esse dragão aí tá mó chato, velho Nossa, ele se encurralou aqui Não tem saída Boa, boa, ele vai morrer Nós dois sacos sharpens Pensei ele Boa, quebrou calça Ele vai morrer, velho Quebrou logo Quebrou logo Vai lá, vai lá Caramba, mano Por que ele tá fugindo? Vem, cara Boa Fez a craft Ai, nossa, mano Esse dragão, velho Te levou? Aham Caramba, mano Eita, mano Pera, pera Deixa eu me estabilizar aqui Mano, o dragão não tá me deixando subir O dragão não deixa Olha, olha Caraca, velho Você tá de boa aí, Flap? Tô Você pegou o call kit mesmo? Voei Ai, morri, velho O dragão não deixou Sério? Nossa, eu não acredito Não, mas de boa Eu fiquei em terceiro pelo menos Deixa eu ver como que você vai sair Vamos ver Vamos ver o Flap, galera Caraca, o cara tá pra trás de você, mano Como assim pra trás? O cara tá atrás de... Pera, mas eu... É, ele tá bem ali atrás, ó Tá vendo? Aham Pega aí Nossa, minha calça tá ali no chão Só falta eu e ele Sim, sim Ele vai tentar pegar minha calça Vai lá rápido Ele vai tentar pegar E minha espada também tá lá no chão Nossa, minha espada é de sharp, né? Tem esse detalhe Cadê ele? Ó, só tem você e ele, Flap Boa Vai lá, vai lá Boa Cuidado Tá travando Meu Deus Nossa, véi Nossa, derruba ele lá Mano, tá muito, mas muito travado, véi Sim, esses dragão que trava tudo, mano Cadê? Até pra mim, tá? Cadê ele? Aqui, atrás, atrás Ó, o peito dele quebrou Boa Você ganhou, mano Aí sim Sério? Ganhou Não Eu morri Hã? Tá sacanagem, véi Se você ganhasse Eu ia ficar em primeiro, eu acho Será? Aham Nossa, é mesmo Mas não tem problema não, galera Essa partida aí foi muito top Muito top mesmo Eu fiquei em segundo aí Não sei, o Flap 3 O Flap 3 ficou em quarto, né? Uhum Mas é isso, véi Se vocês quiserem mais vídeos de Realme Party aí É só você deixar o seu like Comenta aí o que você achou Dá uma passada aí também no canal do Flap Que tá aí na descrição Acho que você já conheceu, né? Mas ele é o dono do servidor aqui Eu acho que você já conheceu Mas tá na descrição aí Se vocês quiserem dar uma passadinha Tá aí, mano O que você tem pra falar, Flap? Ah, cara Eu quero agradecer pelo convite Foi uma partida muito da hora E obrigado mesmo, mano É nóis É isso aí Caraca, véi Se liga nesse love, gente Caraca, ficou muito bonito Esse especial de Halloween Aqui Mas é isso Espero que vocês tenham gostado mesmo Valeu, falou E fomos Fui